Fala galera, sejam muito bem-vindos a Revitro Games, está começando a terceira dose do Revitro Cast para vocês, hoje com o Digão, nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Digão! Salve, salve, rapaziada da Revitro Games. Vamos curtir, fazer um podcast com a rapaziada. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade pelo convite, está vindo falar um pouco da minha história com vocês, tirar uma resenha. Bora ver que vai rolar, né, velho? Bora! Então é isso, meu nome é Anderson Schneider. Eu sou o Ricardo Nakamura. E eu sou o Fabeta. Vamos lá? Digam, fala um pouquinho para nós aí sobre você. Cara, eu, bom, meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo, tenho 28 anos, pre-registro. Bom, faço live aí, já faz em torno de uns dois anos. Faço live no Facebook, por sinal, faço live no... E, cara, acho que a iniciativa de fazer live veio de amigos e terceiros e tal. Eu sempre acompanhei live também. E aí, numa certa ocasião na minha vida, eu falei assim, mano, eu vou... Porque eu sempre joguei, tá ligado? Sempre fui de lan house, game. Sempre fui envolvido nesse meio. Só que aí, tipo, a gente vai ficando, velho, velho. A gente vai esquecendo, né? Vai falar, velho. É. Passar a hora de jogar, né, velho? Aí eu peguei e falei, mano, vou montar um PC, velho. Vou montar um PC para jogar. Aí, beleza. Juntei um dinheirinho, beleza. E aí, né, nos marketplaces da vida, né, velho? PCzinho, nossa, velho. Eu vi aquele PC que parece uma árvore de Natal, assim, velho. Só LED. Nossa, esse é o super PC gamer da minha vida, velho. Vou comprar ele. Vai rodar tudo. Fui lá. Sem, mano, assim, sem testar, sem nada, velho. Comprei o PC, mano. Cara, é igual o papo rapaziada, mano. Foi a pressepada da minha vida, né? Nossa. Comprei ele, assim, tipo, você compra e eu falo assim, mano, eu vou jogar tudo nele que eu tive a direito. Mano, tudo que imaginar, mano. Mas a hora que eu baixar a CS e jogar ali 70 peças, meu Deus, que merda que eu fiz. Aí eu já fui me informando, né, velho. Pô, mano, acho que eu também ia na canela, velho. Tá mais esperto. Aí fui indo, velho. Fui indo, fui indo, fui indo. Até que, aí, no tempo, lançou o PUBG Lite, velho. A versão de graça do PUBG. E aí, eu comecei a jogar nesse próprio PC e jogava com os amigos, velho. E já tava juntando dinheiro pra comprar um PC melhor. Aí eles falaram assim, cara, por que que tu não faz live, velho? Tu tá perdendo tempo, cara. Tu joga bem, tu tem a boa dicção e tal. Aí eu falei assim, ah, não. Não é o jeito de você, não, velho. Vai, cara. Faz uma pra ver, velho. Aí peguei, né, juntei esse dinheiro e falei assim, mano, vou comprar outro PC, velho. Mas a intenção era só de, por enquanto, jogar. Mas, tipo, naquela, lá no fundo do baú, assim, eu peguei e falei assim, mano, eu vou fazer pra ver como que é, né, velho. Aí peguei, comprei o PC, beleza. Cara, comprei o PC, beleza, aí comecei a voltar a jogar e eu fiquei naquilo, velho. Falei, cara, você sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma só pra ver como que é, velho. Eu vou fazer assim, mano, eu vou estipular uma meta pra mim ali, velho. Se ela chegar, eu faço outra. E assim foi indo, tá ligado? Aí fiz minha primeira live, a galera ia dar uma força, sabe? Tanto a galera que jogava, a galera que já me conhece, vamos dizer assim, né? E nessa aí, tamo aí em dois anos já, né, cara? Graças a Deus, tamo aí, velho. É, a amizade é bastante, ajuda bastante nessa parte, sim. Eu também, quando comecei a fazer live, cara, os amigos foram fundamentais pra mim continuar. Assim, amigo, assim, ajuda demais, velho. Mas tem uma galera que ela começa a admirar esse trabalho, mano. Sim. Mano, os caras, eles abraçam a tua causa e, mano, aí... É muito bom, cara. Muito bom. Da hora, velho. Da hora. E da onde que serviu o apelido Digão? Cara, Digão, velho. Pô, mano, eu falo assim. Desde sempre, assim, sabe? Cara, desde quando eu jogava lá... Pra quem é de rito vai saber, né, velho? Pô, eu jogava CS na Konict ali, na Tokaya. Sempre usei mesmo nick, tá ligado? E aí, eu lembro quando eu jogava tibia, velho. Lá em 2007, 2008. Nossa. Eu conheci mais muito tempo, velho. É, joguei também. Aí, eu peguei e não consegui usar o nick porque já tinha. Aí, só usava DG. Aí, quando eu fui fazer o nick do PUBG, não dava pra usar duas letras, né? Aí, eu peguei e falei assim, mano, eu vou usar a Digão de novo, velho. E aí? Só que aí, eu, tipo, olhei lá, assim, Digão, FPS. Mano, ficou da hora, velho. Vou colocar. E aí, pegou, tá ligado? Até que depois, assim, tipo... Todo mundo me conheceu como Rodrigo, mas depois, tipo, comecei a fazer live e todo mundo vai me chamando de Digão, Digão, Digão. E aí, pegou o apelido, velho. Boa. Só fazendo uma dentro da última que você falou. Você comprou o PC e tal. É... Foi uma furada. É... O que você acha, cara? Tipo, assim, o pessoal que não entende muito, geralmente eles compram PC nas Casas Bahia. É... Loja extensas. Essas lojas, assim. Aí, os caras falam assim, pô, o lugar onde você compra a geladeira, você não compra o PC. É... O que você acha, cara? É... É furada, cara? O pessoal tem que pesquisar um pouquinho antes? Mano, tem que pesquisar um pouquinho. Tem que pesquisar bastante, velho. Esse é o erro. O maior erro da... Assim, tipo, vamos dizer assim, da gente, mano, é você ir com a família e comprar eletrodoméstico. Porque você vai lá, mano, e fala assim, vamos lá comigo comprar a geladeira. Aí, tu tá indo lá ver a geladeira, daqui a pouco tu vê aquele PC, mano. Nossa, você não consegue nem enxergar ele, tanta luz que tem, velho. Aquele PC é muito gamer, velho. Eu preciso daquele ali. Mano, tu compra e não consegue jogar nada nele, velho. Isso que é o triste, tá ligado? Quem vê RGB não vê processador, né? Nossa, mano, nem fala. É igual eu falo, né, mano? RGB dá mais FPS, mas em alguns casos não, né, velho? Mas, assim... É, infelizmente, às vezes, velho, tem muita gente que se aproveita, tipo, dessa falta de informação, entendeu? Então, o cara vai lá, pega um PCzinho lá, né, vamos dizer assim, básico, vamos dizer assim, põe um LED ali, põe aqui e tal, compra um mousezinho ali com RGB e já fala que é gamer, entendeu? Então, se uma pessoa que não tem muito conhecimento, acaba comprando e se iludindo, entendeu? Tipo, basicamente foi o meu caso, entendeu? Tipo, eu não entendia. Aí, quando eu comprei, tipo, na minha cabeça eu ia conseguir jogar tudo por resto da minha vida, velho, mas foi totalmente ao contrário, entendeu? Aí, eu decidi, falei assim, cara, vou me formar um pouco mais, pra mim não correr o mesmo risco, entendeu? Pra mim, ter dois gastos, entendeu? É. Até que eu precisei ter uma intermédio hoje aí, mas se fosse levar em consideração o primeiro PC que eu comprei, não é hora, velho, tá uma roça as horas, velho. Deixa eu fazer uma pergunta também em cima dessa, você lembra da configuração? Que era o PC? Ou mais ou menos, assim, o que que tinha, né, o PC? Eu sei, o PC, ele não deixou, deixou de ser dormindo várias noites, velho. Nossa, sabe, velho? Falei, mas eu não vou devolver, porque minha palavra, ela não volta, né, velho? Então, assim, tipo, o preço do cara, não vou, né? Bocanagem, né? Era um i3 de segunda geração, a GT 710, né? E tinha 4GB de RAM, mano. Aí, né, tentei fazer milagre, né, ali, coloquei memória RAM, aí a placa-mãe era, essas placas-mãe, tipo, PCware, tá ligado? É muito limitada a upgrade, aí comprei processador i5, não dava certo, sabe? Mano, era mó trampo, velho, era mó trampo. Pra ter uma noção, quando eu levei pro cara colocar o i5, ele falou assim, cara, essa placa-mãe aqui, ela é horrível, mano, é horrível. Pra mim, colocar esse i5 aqui, eu tenho que mexer na BIOS, velho. Eu falei assim, porra, velho, nem sei o que você tá falando, mas... Tá falando assim, beleza, né, mano? Que animal é esse? Que animal é esse? Oi? É, porque esse cara, como que... Dragon Ball? Dragon Ball? Com vaca, né? Pô, velho. Mano, foi muito triste, velho. Mas, assim, tipo, querendo ou não, às vezes é o trabalho do cara, né? RVD, hardware, essas coisas, mas, tipo, também é um pouco da minha culpa, porque eu não me informei, né? Basicamente, eu fui... É que nem farmácia, né? É que nem farmácia, né? Os caras sempre enfiam um genérico, assim, ó. O que é genérico? O genérico, pegue. Fale. É, mas tem essa coisa, cara, de, tipo, você ir em loja de informática, os caras querendo te empurrar um negócio que... Sei lá, você vai comprar... Quando o cara é honesto, beleza, né? O cara fala, ó, não vai rolar tal coisa, não vai dar pra você fazer tal coisa, mas tem muita loja de informática aí que empurra os negócios pra você, fala assim, não, vai rodar tudo, né? É, você vai rodar o programa da NASA aí, você vai conseguir fazer sei lá o que, né? E é mentira, né? Você sabe que se você conhece um pouco de hardware, enfim, só um pouquinho, você não precisa nem conhecer muito disso, você sabe que tem algumas coisas que não rodam metade das coisas que eles falam, né? Você sabia que... Pode falar, Ricardo, terminei, terminei. É, por exemplo, quando a gente vai falar sobre, sei lá, Casas Bahia, né, que vocês estavam comentando aí, Casas Bahia, enfim, Magazine Luiza, né? Os vendedores têm que vender, então eles acabam omitindo informações dentro do que tem do contexto ali pra poder vender o negócio, né? É a mesma coisa, por exemplo, de um celular. Você vai comprar um celular, o cara não vai falar que não roda, por exemplo, pro BD. É, é. Se você perguntar pra isso e não roda, né? Ou você vai comprar o PC da Xuxa lá e falar, não, o PC da Xuxa roda, né? No mínimo, no mínimo, né? É. Mas roda. Travando, mas roda. É igual eu falo, né, mano? Se baixou é porque roda, né, velho? E hoje em dia você tá com qual configuração, Aldinho? Cara, hoje eu tenho uns 5 de nona, tenho 16 de RAM, uma 16,50, 4 gigas, tenho uma fonte, uma Corsair VS400. Aí eu ontem, por sinal, vou trocar a placa de vídeo recentemente, peguei a 3060 ontem. Ô, que da hora, cara. Que da hora, parabéns, mano. Já, vai. Aí sim. Aí sim, ô, 3060, é. 3060 dá pra você jogar Minecraft no máximo, mano. Ah, pelo amor de Deus, vou jogar aquele Tibão arrebentando, enfim, no 4K. Minecraft, da hora, Minecraft. Você joga o jogo da cobrinha no full aí, cara. Que respeito. Respeito, eu vou pro lobby em 4K agora, mano. Dá pra jogar GTA 4 no PC, os caras falam que GTA 4 é assassino. No DRTX. Mas é que assim, mano, por exemplo, hoje em dia o PUBG, cada atualização que vem, mano, ele vem cada vez mais pesado, entendeu? Então com a config que eu tenho hoje, com a placa que eu tenho hoje, ele limita um pouco a minha jogabilidade, vamos dizer assim, entendeu? Por exemplo, com a placa que eu tenho, eu já não consigo jogar e fazer uma live full HD. Então eu já tenho que fazer uma live em HD, já deixo ali o V5 ligado, entendeu? Pra poder dar uma respirada no PC. Então, assim, aí eu falei, cara, tô faz tempo com essa config, né? Desde que eu comprei ela, não mexi nada. E aí eu falei, chegou a hora, né, velho? Também agora deu uma melhorada nos preços das placas. É, então. Ainda bem, né? Dá uma baixada, né? Nossa. Dólar, dólar caiu, melhorou. Caiu, já tá voltando, né, velho? Então? Tá voltando com força aí, né? Tá 4,90 não, pô. Tá? Ah, pra quem mexe com NFT, tá bom. Não, tem nem que ter, cara. Não, é tipo, a galera fala assim, poxa, que raiva, velho, o dólar tá subindo. Pra quem é stream aí, quem sabe, velho. Nossa, é verdade. Pra quem tá em live. O cara tá assim, que raiva, velho, tá subindo o dólar. E o cara, no coração do cara, tá ligado assim, vai cair que eu tenho que receber esse mês, velho. Vai cair em dólar no Paypal, né? É, vai cair em dólar no Paypal, né, meu amigo. O cara não tá nem aí, velho. Ô, Digão. Oi? Qual é o primeiro game que você jogou? Tipo assim, primeiro game mesmo. Porque você é criança, primeiro jogo que você falou assim, porra, gosto disso. Primeiro game, mano. Cara, tem até uma história interessante de falar sobre isso aí, mano. Primeiro game que eu joguei foi Mario, né, velho. Mariozinho no Nintendo. A gente tinha um Super Nintendo, né? Na verdade, tinha dois. Até hoje tem um. Essa é uma história bem engraçada. Por exemplo, a minha mãe, o sonho dela no tempo lá, antigamente, ela tem um Nintendo, né? Aí ela foi e comprou um na caixa, velho. Zero, cinco. Tá lá. Tá lá na casa. E ela comprou um outro pra gente poder jogar, né? Aí criança, né? Quatro, cinco anos. Aí sabe como que é, né? Eu sou eu e mais quatro irmãos. E aí, tipo, né? A gente, quando é criança, é curioso. Você te falava assim, cara, por que a gente joga nesse Nintendo e lá em cima tá zero quilômetro, velho? Eu não tô entendendo. É o mesmo videogame, velho. Aí meus irmãos falaram assim, cara, vai lá, abre lá, cara. Só abre e vê como que é, velho. Vai que é outro videogame, velho, velho. Eu era tentado, né? É eu mesmo que vou lá, filho. Tá um certo dia lá em cima do guarda-roupa, aquela caixa lacrada, velho. Nossa. Abri esse... Quer o chifrinho? Oi? Quer o chifrinho? Vou lá pra você, velho. Esse dia o chifrinho atacou, velho. Aí peguei, catei a caixa assim, sabe? Tirei o lacro. E na hora que eu fui puxar, velho, eu acho que, tipo, sabe quando tá travando o isopor do game ali? Antigamente era um isoporzão grande assim, né, velho? Aí eu puxei esse, o isopor não tava saindo, não tava saindo. Cara, vou puxar com força que acho que vai sair, né, velho? Aí puxei, mano. Nessa que eu puxei, saiu um pedaço do isopor, velho. Que, tipo, ficava o game, cê tá ligado? Nossa, mas eu vou morrer, velho. Meu Deus do céu. Eu vou garantir, eu vou garantir. Aí, beleza, velho, peguei. Olha, lembro até, tipo, assim, né, poucas recordações, mas lembro até hoje, guardei assim, já chorando, velho. Já chorando, cara. Aí minha mãe, minha mãe chegou, velho. Você sabe, né, velho? Quando tá a criança pronta, você já olha, né, velho? Mas chegou, lembro até hoje, velho. Chegou assim, olhou o que vocês fizeram. Não, nada. Aí você olhava, tipo, dá pra ver só o bico da caixa, né? Tipo, a caixa tava um pouco assim. Ela olhou, ligou o videogame, tava funcionando o nosso. Aí ela foi lá, olhou assim, no meu guarda-roupa. Rapaz, ali eu acho que a minha vida é a morte, velho. Como um doido, velho. Aí até hoje, mano. Você olha o videogame lá, minha mãe fica a puta da vida. E ela tem até hoje? Tem, tem. Caraca. Vale uma nota se tiver na caixa, hein? Tá, assim, acho que a única vez que ligou foi só quando comprou mesmo pra testar, né? Mas tá até hoje lá, velho. Coisa por quebrada ainda, velho. É, quebrada. Já tá desvalorizando, né, velho? Culpa minha, mano. Bom, mas o primeiro game foi Super Mario, velho. E depois a gente vai jogando outros jogos do console lá, né? Joguei Mortal Kombat, joguei Zelda. Joguei vários joguinhos, velho, do tempo. Zelda, Zelda, Zelda. É top. Então, ah... Ah, já que você faz aí, você falou de receber em dólar e tal. O que você acha das plataformas querendo reduzir a remuneração dos streamers pela metade? Tanto a Twitch tá fazendo isso, quanto o Facebook também. Cara, reduzir, assim, o ganho, velho. Assim, pra quem já é estabilizado na plataforma, às vezes sentem, às vezes não, entendeu? Porque querendo assim, por exemplo, a pessoa que recebe, suponhamos, 100 mil do... Tipo, recebe 100 mil por mês. Aí, por exemplo, que esse gasto escorte pela metade. Então, a pessoa recebe 50, suponhamos. Tipo, ela, basicamente, às vezes ela já se programa pra que isso aconteça. Ou até mesmo uma redução do valor do dólar, tá ligado? Agora, quem já é assim, tipo, quem tá comissando, quem tá ali, sabe? Degrau a degrau, isso já pesa mais, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, ah, eu faço X horas de live pra receber Y, entendeu? Tipo, ah, eu faço 10 horas de live pra receber, por exemplo, no final do mês, 100 dólares. Então, assim, você faz isso, você vai ter que se esforçar mais ainda. Então, basicamente, assim, tipo, ah, reduziu pela metade? Eu vou ter que fazer agora 20 horas, velho. Então, assim, querendo ou não, velho, eu acho que tinha que dar mais uma valorizada pra galera que tá começando. Até mesmo dar um incentivo, né, cara? Assim, ao invés de você reduzir, velho, eu vou dizer aumentar, entendeu? Mas, incentivar a pessoa, entendeu? Porque, querendo ou não, velho, tem muitos streamers que, com essas coisas, eles vão desanimando, entendeu? Tipo, ah, pô, velho, agora tá mais difícil de eu receber. Se eu já não recebia, demorava 3 meses pra me receber um valor, então agora vai receber 6 meses. Não que, às vezes, a pessoa faça pelo dinheiro, entendeu? Mas, às vezes, a pessoa, ela quer ter um retorno daquilo que ela investiu. Tem, tem. Ah, o ruim, como você falou, os caras ganham 100 mil e tal, e ganham 50, o ruim é que essas pessoas que ganham 100 mil e tal, elas têm contrato. O contrato não vai mudar, entendeu? O que ferra é quem ganha por CPTM, né? Que é o CPTM, eu falei até errado, era coisa de trem agora. É, CPTM, é CPTM que fala? CPTM. Custo por mil? É. É, custo por mil. Então, tipo assim, o YouTube, ele tem isso, o custo por mil. Depois que você já é, tipo, você tem a parceria com o YouTube, que tem que bater a meta e tal. Falando nisso, pessoal, quem estiver assistindo, se inscreva pra ajudar nós a chegar a mil inscritos, tá? Então, tipo assim, depois que você tem esse negócio com o YouTube, você ganha cerca de 1.34, se eu não me engano, agora, por cada mil visualizações, entendeu? E ainda tem a contagem de tempo que a pessoa assiste, entendeu? Não é só pela coisa. Então, tipo, aí o YouTube vai lá e, por exemplo, do nada, vai lá e corta pela metade. Mano, pra quem é grande, não vai fazer diferença nenhuma. Mas o carinha que ganha ali seus 100 dólares, que a gente falou, a cada dois meses ganha 100 dólares. Imagina, cara, ele ganha a metade. Ele vai ter que fazer quatro meses pra ganhar 100 dólares. O cara perde a motivação, entendeu? A Twitch, agora, ela quer, tipo, antes ela cobrava, se eu não me engano, era 20%, 30% de tudo, né? É 30? Agora ela vai cobrar 50% e os beats também ela vai cobrar 50%, até dos beats. Aí, eu não sei também, né? Eu vi essa notícia, estão falando que vai começar, mas eu não sei se é verdade. Tipo assim, tem por cento falar assim, ó, a Twitch falou isso, entendeu? Mas o Facebook já cortou canais, tipo, que nem o nosso. Nós já não conseguimos receber estrela, entendeu? Como a gente ficou um tempo sem fazer live, eu retornei agora. Aí, minha namorada falou assim, ah, tem uns trocadinhos, eu vou te dar estrela. Aí, foi lá, ela não conseguiu comprar essa estrela, porque meu canal não pode receber estrela. Tipo, tá como bloqueado, entendeu? Aí, eu falei, ué, mas pra canal grande pode dar estrela. Agora, pro canal pequeno não pode, como que é isso? Então, aí, o Facebook também entra em outro mérito, que o Facebook você tem que pagar pra ter o negócio. Aí, já, aí já eu acho meio, meio chato. Ah, véi, hoje em dia, assim, né, véi? Das plataformas pra stream, basicamente, todo mundo, você fala assim, né? Vou fazer live, onde você vai fazer? Você fala Twitch. O Facebook, mano, ele é muito bom, entendeu? Só que é igual eu falo pra galera, véi. Tipo, ó, a galera vem me perguntar, qual que é a melhor plataforma pra você começar, mano? Aí, você tem que colocar os pontos nos is, entendeu? Por exemplo, o Facebook, ele é muito mais rígido, assim, tem que seguir na linha deles, véi. Você fugir ali do caminho, eles vão começar a te advertir, vão começar a te comer até uma hora que você vai, tipo, às vezes, até chegar a perder a página, entendeu? A Twitch, ela é mais liberal, porém, tem esses detalhes aí, né, véi, que agora tá acontecendo, né, véi? Reduzindo pela metade e tudo mais. Só que é uma plataforma específica pra isso, entendeu? Então, assim, pode ter uma vantagem, como não, entendeu? Que nem o Facebook tem a vantagem de poder divulgar mais fácil, entendeu? Tipo, compartilhar, poder, sabe? Às vezes, indiretamente, você acaba mostrando seu trabalho pra uma pessoa que nunca jogou, uma pessoa que não acompanha jogos. Tem mais pessoas também, né, dentro da plataforma. O Facebook tem mais gente do que na Twitch, por exemplo. A Twitch é muito mais recente e tem muita gente que não conhece, né? Tem muita gente que nunca entrou na Twitch, na verdade, né? O ruim do Facebook, que eu falo, é que, tipo assim, se você não colocar uma graninha pra divulgar, você não consegue, entendeu? Ele dá uns corta. Por exemplo, a gente que faz conteúdo pra outras plataformas, eles cortam a gente, entendeu? Agora, o Divão, acho que não coloca link de vídeo, essas coisas assim, porque, cara, eles cortam, cortam na hora. Uma coisa que eu notei, uma coisa que eu notei, assim, que o Facebook, uma coisa do Facebook é que, dependendo do jogo, ele não dá engajamento, cara. Não tem engajamento nenhum. Por exemplo, eu fazia live de Vanity, quase não surgia gente na live. Quando eu fazia de Fall Guys, dava muita gente, cara. Fall Guys, Among Us, depende muito do jogo, cara. O maior problema de, por exemplo, tem algumas plataformas que são específicas. Por exemplo, se você vai jogar CS, por exemplo, você já vê que dá uma limitada. Agora, se você vai jogar CS na Twitch, que a maioria dos streamers jogam lá, parece que você tem uma maior visibilidade. Só que, por exemplo, o Valorant em específico. O Valorant, quando ele lançou, o maior, vamos dizer assim, erro, entre aspas, né, dele foi, por exemplo, ele liberou as keys de beta só no Twitch, entendeu? Foi, eu consegui a minha lá. Basicamente, eles estavam direcionando a maioria do público deles só pra Twitch. Então, tipo, basicamente, eles estavam excluindo, assim, o Facebook Game como, tipo, a plataforma pra eles poderem transmitir o jogo deles. Uhum. Eu vejo assim. Era bem no início, né, do Facebook Game, né? Foi. Foi bem no início. Foi quando que nós começamos a fazer ainda. Outra coisa também que é complicado também de lidar é você acostumar o seu público com um tipo de um jogo só e tentar jogar outra coisa. Que nem o Technosh. O Technosh, ele joga pra VG. Quando ele foi pro Valorant, cara, muita gente criticou ele, cara. Muita gente criticou mesmo. É que até eu, às vezes, faço um pouco de dificuldade com isso. O que é que acontece? Meu foco sempre foi pra VG, velho. Pra VG, pra VG Mobile, joguei tudo isso. Pra VG da vida aí. E, tipo, às vezes chega numa hora, velho, que você, às vezes, satura e tanto você jogar aquilo lá todo dia, entendeu? Então, às vezes, você abre a mente pra novas ideias. Por exemplo, teve um tempo que eu tentei trazer Valorant, tentei trazer Warzone. Só que o público, ele tá tão acostumado a assistir aquele jogo, que, às vezes, ele, tipo, você vai lá e você vê um jogo diferente e o cara fala assim, pô, velho, VG. Aí, às vezes, o cara até manda lá, pô, velho, vai ter pra VG daqui a pouco? Vai ter pra VG amanhã? É. E, às vezes, você já tá querendo amadurecer essa ideia de, tipo, trazer um jogo novo ou trazer novos jogos pra, né, dar uma diversificada. Mas, é, eu acho que, às vezes, também é um pouco de, às vezes, a gente não pensa no começo, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, pô, eu podia jogar pra VG hoje, mas amanhã trazer outro jogo. E dar a diversificada pra, tipo, as pessoas também poderem se acostumar a essa flexibilidade, vamos dizer assim, entendeu? Mas, se você for ver, assim, tipo, até esses streamers grandes, cara, o Alan, até hoje perguntam se ele não vai jogar Fortnite, porque ficou muito famoso, né, aquela história lá do, que teve, né, vários vídeos que ele gravava lá e tal. E o Gaules, você entra no chat dele, cara, todo mundo pergunta assim, vai ter CS hoje? Né, vai ter CS, vai ter CS, vai ter CS, né? Então, é aquele negócio do costume, né? Então, as pessoas acostumam com um tipo de conteúdo, e, assim, é um conteúdo que agrada, né, aquele que público lá. Assim, por exemplo, o Alan, se ele jogar qualquer coisa, tem gente na live dele, né? E o Gaules, a mesma coisa. O Gaules nem que tá lá, tem gente, né? Às vezes, a stream dele tá off, tá só o símbolo lá do negócio, tem gente ainda lá, né? Então, assim, é um pouco diferente, assim, a comparação, mas eles também sofrem, né, com esse tipo de, esse tipo de coisa, assim, né, dentro da plataforma. Só que eles sofrem em dólar, né? Não, sim, sim. É, sofrem, sofrem que eu digo, é sofrem entre aspas, né? É, porque, por exemplo, né, esses dias a gente tava até conversando, né, tava a alfabeto online lá, aí o alfabeto falou assim, ah, ele tá com, sei lá, era 100 mil inscritos, sei lá, 150 mil pessoas. 150 mil pessoas, né? E ele não tava jogando CS, né? Ele tava jogando, sei lá, ele tava fazendo transmissão de alguma coisa, não era? É, acho que era de NBA, se não era. De NBA, né? Então, são coisas assim, que ele começou a acrescentar nas lives dele e... Só que, assim, obviamente é diferente, né? A gente não tem o direito de transmitir, por exemplo, uma NBA aí na vida, né? E vai demorar muito, né? É, tem, mas a Nemos saiu, né? Aí não dá mais pra fazer isso. A Nemos, no lugar, você ia colocar tudo que você quisesse lá, cara. Na Nemos, na Nemos TV. Não, a Nemos já não conheço, mas você já ouviu umas histórias assim já, velho. É, não, os caras assistiram filme pornô, você tem noção? Os caras assistiram filme pornô, né? Tinha, cara, tinha. Aí já é demais, né? Aí já é demais. Tinha, tinha. A Nemos, ela foi banida do Brasil por causa do Lootbox, né? Assim como muitas coisas vai ser, né? Banida aqui do Brasil por causa do Lootbox. Por causa do esquema do... Ah, você paga tanto e você não recebe o que você tá pagando, entendeu? Aí, isso é errado também, né? Se parar pra pensar. Eu vi um pouco, parece que ela declarou falência, alguma coisa assim. Foi recentemente, né? A Nemos. Foi uma das plataformas chinesas aí. Não, a Nemos, ela declarou falência pra não pagar a multa que ela tomou, entendeu? Nossa. Por Lootbox. Aí ela só tá na China, só ela vazou daqui. Aí que tá, né, véi? As pessoas que viviam daquilo, daquela plataforma. Porque, tipo, não foi algo programado, né? Vamos dizer assim. Pelo que eu vi, pouco que eu vi. Acabou do nada, né? Foi, tipo, do dia pra noite. É, ela chegou e falou assim, amanhã, amanhã já não vamos fazer mais e pronto, acabou. Eu até tinha entrado no YouTube esses dias aí e... Assim, vir e mexe eu entro, né? Pra ver alguns vídeos e tal. E na... Você vê na primeira página só tem... Por que tal streamer, não sei o que lá, da Animo, né? É... Só vídeo assim agora. Ah, tal streamer, não sei o que lá, foi prejudicado com a Animo, né? Então tem um monte de gente fazendo conteúdo em cima disso, né? E tinha muito streamer grande que tinha contrato com eles, né? E esse contrato foi terminado e não vai dar em nada, sabe? Eles vão simplesmente vazar e acabou, né? Quebraram o contrato, porque tem esse negócio da falência, né? Então, enfim... Quando abre falência, teoricamente você não tem obrigações, né? Com os empregados, assim. Quem não é empregado, na verdade, é contratado, né? Enfim, é complicado isso, mas... Ô, Digão, quais são os seus objetivos, cara? Quem te fala dentro das streams, você fala? É, os seus objetivos de vida, cara. Seja feliz. Cara, assim, tipo... É igual eu falo, velho. Dentro da... O meu objetivo principal hoje em dia é poder ser reconhecido pelo que eu faço, velho. Pelo que eu gosto de fazer, entendeu? Tipo, eu gosto de fazer live, gosto de jogar. Da mesma forma que eu tô ali jogando, eu gosto de estar ali conversando com o pessoal do chat. Gosto de estar ali, sabe? Criando um entretenimento, velho. Tanto é que, às vezes, se você for lá, você, tipo... Eu tô jogando pra BG, mas a galera tá falando de comida, tá falando de futebol, sabe? É, tipo, é muito aleatório, entendeu? Então, assim, o meu foco principal é poder, tipo, ser reconhecido pelo que eu faço. E também, tipo, todo dia, quando eu sento aqui, velho, é poder, tipo... Pô, eu venho aqui e me divirto jogando, mas eu poder também divertir a pessoa que tá ali do outro lado assistindo, entendeu? Então, às vezes, a pessoa, pô, tem um dia difícil, sabe? Tipo, trabalho desgastante ou algum problema familiar e tal. E aí, pô, o cara vai assistir sua live ali, tu tá numa resenha, tu tá no alto astral, tu passa isso pra pessoa. Tipo, isso é muito satisfatório, sabe? É, já aconteceu muito disso, sabe? Tipo, é muito legal, muito... Tá a hora, assim, você vê, assim, sabe? Tipo, às vezes a pessoa vem, assiste sua live e depois te manda mensagem, sabe? Tipo, pô, velho. Obrigado aí pela live, obrigado pela atenção, velho, pô. Então, assim, cara, foi o maior dos meus maiores objetivos, né? É ser reconhecido pelo que eu faço, sabe? Gosto do que eu faço, gosto de fazer live, gosto de jogar. E poder trazer essa alegria pra quem assiste, né, cara? Porque, tipo, pô, eu não sou o melhor jogador do победito do mundo, velho. Tô muito longe disso, sabe? Tipo, é a diferença que eu gosto de jogar, velho, sabe? Eu gosto de jogar, velho. Sou competitivo também. Gosto de perder, tá ligado? Mas, tipo, assim, tipo, a minha maior satisfação é ver as pessoas que assistem, elas, tipo, gostem, se sintam à vontade, sabe, velho. E respeitando o próximo também, né, velho, lógico. Deixa eu pegar um gancho dentro disso aí, Fabieta. Tem a minha pergunta ali, né, também. Mas eu queria perguntar uma coisa que não tá nas perguntas aqui, né? Qual foi o maior número, assim, o maior número de pessoas que você conseguiu colocar dentro de uma live, né? Já que você tá falando sobre as lives aí de PUBG. E o que que você tava fazendo no dia? Isso, tipo, você quer que diga referente a gank ou, tipo... Não, assim, a maior quantidade de pessoas que você já teve dentro de uma live, né? Por exemplo, sei lá, foram, sei lá, 5 mil pessoas. Sei lá, 3 mil pessoas. 200 pessoas. 5 pessoas, né? E o que que você tava fazendo no dia, né? Que você teve essa quantidade muito grande de pessoas dentro da sua live. Foi... Pô, velho. Acho que a maior quantidade de pessoas, velho, foi num gank, neto. Foi umas 700. Poucas pessoas, velho. Foi muito aleatório, você sabe? Tipo, tinha umas... Minha live tinha umas 25, 30 pessoas ali. E aí eu tava... Pô, tava... Tipo, assim, eu acho que eu nem tava com outro monitor ainda no dia que tinha queimado o meu monitor. Nossa. Tava só vendo pelo celular, velho. Mano, eu tava aqui e, tipo... Aí eu olhei, assim, tipo, deixar o celular no cantinho, assim, olhei. Cara, o chat rebentando, velho. Nossa senhora, que doideira essa, meu amigo. Tipo, sabe? A gente não... Tipo, pelo menos eu não tô muito acostumado com uma quantidade grande, assim, de pessoas, entendeu? Tipo, aí tu fala assim, caraca, velho. Aí o que eu vou fazer, mano? Aí, tipo, a gente tem que dar atenção pra todo mundo, tá ligado? É, é. A gente sabe o que é responder todo mundo, velho. Esquece gameplay e tudo aí. Pô, mano, foi muito bom, velho. Mas foi... Acho que foi no ano passado, cara. 750 pessoas, se eu não me engano. Nossa, bastante, velho. É, muita gente, velho. Foi de madrugada, ainda aí. Tem dia... Eu falo pra vocês que se eu pegar 20 pessoas no meu chat, eu já não dou conta, cara. Chega Ricardo, alfabeto e fica um... Não dá, mano? Pô. Ó, e tem outra coisa aqui. Você já vive das lives? Ou você... Se não, né? Porque, desculpa, eu não te conheci ainda. Mas... Ou você acha que você vai conseguir viver, né? Se você já vive, né? Você acha que você consegue melhorar isso ainda durante um tempo? Ou se você não vive, você acha que vai conseguir viver disso? Então, ano passado eu saí da empresa que eu trabalhava, né? E desde então eu falei assim, cara, vou me dedicar ao máximo pra fazer isso aqui na minha fonte de renda, né, velho? No meu trabalho e tudo mais. Então, assim, hoje em dia, minha única fonte de renda são as streams, entendeu? Assim, a gente é falho, né? Tipo, eu tenho muito a melhorar ainda. Então, cada dia que passa, a gente vai aprendendo alguma coisa nova. Cada dia que passa, a gente tem que ter uma ideia nova, fazer um negócio diferente. Então, assim, hoje em dia, minhas lives são aí... Meu trabalho, vamos dizer assim. Passo live em dois horários. E, assim, eu tenho muito a andar ainda, velho. Tenho muito pra alcançar, pra almejar. E isso aí vai trabalho, vai tempo, né, velho? Sim, é uma coisa que não se confere no dia pra noite, né, velho? Inclusive, depois... Uma pergunta que eu ia fazer só fora da coisa. Você bateu meta ou tem alguma parceria com o Facebook? Não, não. Eu bato meta, velho. Bato meta mesmo, né? Tá com quantos seguidores agora? 7.300. Inclusive, depois me passa lá pra eu seguir também. Ah, beleza. Te mando. Vai dar na descrição, hein, o link do canal. É verdade, Edigão. Você tem que passar pra nós tudo lá, os links. Que a gente vai botar tudo na descrição. Você vai mandar Instagram, WhatsApp, se quiser mandar... Tudo que quiser mandar, é nudes. Pode mandar nudes, que eu falei que não ia fazer a pergunta. Eu vou mandar foto do pé. Faz um peck do pé aí, que a gente coloca lá no... As 30 primeiras pessoas que mandar mensagem lá no Instagram. Como são, hein? Ó, o patrão ficou louco, hein? A primeira pessoa que se inscrever aí no canal do Rival2Games. Peck do pé de graça. Ah, e é? A pessoa ganha um peck do pé de gão? É um horror. Isso aí, a pessoa não almoça, não janta por uma semana, velho. Próxima pergunta aí, qual que é, Roberto? Qual que é a sua maior influência, Edigão? Que é a minha maior inspiração, você diz? Isso. Ah, cara, eu acho que não só a minha, mas de todo mundo. É o Gaules, né, velho? Ah, sim. Ah, mano, a história de vida do cara, mano... É muito top, velho, muito top. Tipo, revira a volta na vida do cara, né, velho? Quem já acompanhou a história de vida dele, já viu. Cara, ele é, tipo, hoje em dia, ele é merecedor de tudo que ele tem, cara. Sou uma pessoa que admiro muito ele, sabe? Se eu puder conhecer ele, dar um abraço dele. Que, tipo, querendo ou não, assim... É, velho, você assiste o cara fazendo live lá e tal, mas... Pô, velho, o cara... Mano, ele, assim, você pode estar com a cabeça assim, sabe? Tipo, ah, cara, eu vou parar com a live. Pô, sei lá, velho, desse tipo e tal. Tipo, daí tu, cara, tu vai lá na live do cara, o cara tá no maior alto astral e tal, apesar de hoje ele tá bem estabilizado, mas, tipo, querendo ou não, né, velho? Ele passou por todo esse processo, né, cara? Pô, desde lá no... No fundo do poço, vamos dizer assim, né, velho? Sim. Até hoje onde ele tá, entendeu? Pô, a minha maior inspiração é o Galês, cara. Cara, top demais, velho. Top, velho. Ah, como surgiu a página e por que você quis ser um streamer? Então, cara, assim, a página... Quando eu criei a página foi em julho. Julho de 2019. É, 2019. Aí eu criei. Quando eu tinha o PCzinho ruim lá ainda, a ideia é que nem eu falei, né, me iludi. Falei, cara, eu vou jogar aqui, se der certo já faço live já e tudo mais, velho, né? Que PC top do E3 lá, né, velho? Melhor da vida, né? Aí, pô, comecei a jogar, jogar. E até então eu comecei a gravar algumas coisinhas, entendeu? Gravava pelo Metal. Gravar alguns clipes e tudo mais. E aí, no final do ano, quando eu comprei o PC, o que eu tenho hoje, aí eu decidi, cara, eu vou fazer live. Vou abrir e começar a abrir live no ano que vem. E aí, tipo, devagarzinho, eu fui soltando alguns clipes, né? Alguns clipes que eu fazia lá jogando pra Big Light. E no mês de janeiro do outro ano, né, 2020, eu comecei a abrir as lives. Mas a minha maior ideia, assim, sabe, foi, tipo, um pouco, assim, gravar um pouco do que eu jogava, fazer uma parada que eu gosto, né, que é jogar. E, tipo, me divertir, entendeu? Até então, quando eu abri a minha primeira live, não tinha atenção nenhuma, eu nem muito menos sabia como que ganhava dinheiro, velho. Fui me informar depois, sabe? Tipo, eu tinha 200 seguidores, eu não sabia como que, tipo, liberava o level up, sabe? E aí, chegou um cara no chat e falou assim, cara, você tem 200 seguidores, cara, ninguém consegue te mandar nada, velho. Eu falei, mandar o quê, cara? Ah, mandar as estrelas e tal. Pô, mano, assim, cara. Ah, vem aqui, conversa comigo aqui. Aí, chamou lá, me explicou mais ou menos. Eu já tinha uma noção, mas, tipo, eu era muito limitado, eu não tinha muita informação a respeito. Aí, depois que eu fui me informar, fiz o formulário lá e tudo. E aí, a live foi indo, velho. Foi top demais, velho. Tanto é que, hoje em dia, assim, não tem muita informação focada num lugar só de certas coisas. Tanto é que você vai mexer no OBS e você precisa ver uma coisa num lugar. Se tem alguma curiosidade, você tem que ver em outro canal. Então, você tem que correr bastante atrás pra poder fazer acontecer. Lembro que ele, no dia que ele falou assim, cara, preenche o... Pra quem faz live no Facebook, já fez, vai saber. Preenche o formulário lá, W8BN lá. Tá? Onde é que eu acho isso, velho? Pô, que mal tempo procurando na internet. Não achava esse negócio de jeito nenhum, velho. Aí, bem aleatório, no YouTube achei lá. E aí, preenchi e mandei. Aí, depois de lá, foi só alegria, velho. Só alegria. Bom, Ricardo, tem alguma? Pode falar aí, pode falar. A Beta, tem alguma aí? Tive aqui. É, tem alguma coisa, alguma curiosidade que seus fãs não saibam sobre você? Algo que eles não saibam? É. Vai. Tipo assim, você tem um sexto dedo no pé. Ó, imagina, né? Ó, tem um anão aqui atrás. Fala o anão, não. Já deu merda pra mim, já. Já? Por quê? Depois explico, não pode falar aí. Proibido para menores. Não, não é. É que deu problema. Eu quase processo. Sério, velho? Sério, sério. Cara, depois explico no final. Aí, os anões. Brincadeira. É só meme. Não, não. Não dá nada. É que sempre tem alguém que vai lá e joga num grupo do anão e me ferra. Caraca, mentira. Ó, então mais uma vez. Desculpa aí. Não me isola. Não sei, hein, caraca. Pelo amor de Deus, velho. Tem muito problema na vida, velho. É sério, cara. Cara, acho que é algo que eles não saibam, velho. Assim, tem muita coisa que é particular da gente, sabe? Tipo, que basicamente é tipo, assim, a minha vida sempre foi um livro aberto. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer ou tudo que acontece eu conto pra eles, entendeu? Tipo, ó, hoje não fiz live porque eu fiz isso, pô. Ó, pô, tipo, que nem a placa de vídeo. Comprei ontem. Eu ia postar hoje. Referente a isso. Mas todo mundo sabe, tipo, desde quando eu comprei minha casa, desde tudo, você sabe, velho. Tudo eles sabem, assim. Eu acho que o que eles não sabem são só mais coisa particular, familiar, essas coisas assim. Ah, sim. Não é interessante você ficar falando, né, velho? É, verdade. É. Tipo, frente e verso do cartão, né? É, com o cartão, a senha aí, né, velho? É, entendi. Então, vamos lá. Deixa eu ver uma aqui. Se você ganhasse na Mega Sena, continuaria fazendo live? Continuaria, mano. Continuaria porque... Assim, velho. Você tem o dinheiro, sabe? Mas nem sempre o dinheiro te traz a felicidade de estar ali jogando com a galera, entendeu, velho? Porra, mano. Você tá ali, tipo, divertindo, dando risada, sabe? Coisa que não tem preço, velho. E, por exemplo, você ganha na Mega Sena. Ah, pô, eu ganhei na Mega Sena. Acabou a live, vou dar pra alguém que vai na rua e vou morar lá no estado. Mas, pô, velho. E aquela essência que você tinha? Você se vendeu por aquilo ali? Não vale a pena, entendeu, velho? Você construiu, vamos dizer assim. Você vai largar por um dinheiro que se você não ministrar bem, você pode perder, entendeu? Aí depois você volta com o rabo entre as pessoas. as pernas, tipo, pô, vou lá fazer live. É verdade. Não, não faz, sabe? Live eu vou continuar fazendo, independente se for meu trabalho ou não. Eu gosto de continuar até onde eu durar, velho. Deixa eu pegar um gancho aqui também nessa pergunta aí. Qual que foi a sua maior conquista, assim, dentro do que você... De tudo que você já conquistou, né? Dentro da plataforma ou na sua vida, assim, com a stream, né? Qual foi a sua maior conquista com a stream? Pode ser de números, pode ser de conquistas de, sei lá, de coisas físicas, né? Qualquer coisa, né? O que foi a maior conquista, hein? Minha maior conquista, cara, diferente a isso, foi a minha casa, sabe, velho? Graças a Deus, tipo, eu... Eu já morava de aluguel, né, velho? Morava de aluguel e... É muito turbulento trabalhar, tipo, morar de aluguel porque é um dinheiro que vai voltar. É, verdade. Vai... Vem a cor, sabe? E eu e minha esposa, a gente tinha muita vontade de comprar uma casa própria. E chegou no momento, tipo, chegou a oportunidade de comprar a casa que eu tenho hoje, porém, eu não tinha o dinheiro, eu sempre fui organizado. Então, por exemplo, o dinheiro que eu recebo do meu trabalho é um, o dinheiro que eu recebo das minhas lives, por exemplo, é outro, entendeu? Então, tipo, ah, vou mexer no meu PC, eu uso o dinheiro que eu estou vendo pelas lives. E... Aí, assim, lembra até hoje, velho. Chegou o momento, eu não tinha o dinheiro, eu coloquei meu carro à venda. Eu tenho um carro, coloquei meu carro à venda, um carro que eu gosto muito, velho, um carro muito bom, por sinal. E aí, eu fiquei pensando, velho, porra, velho, eu tenho o dinheiro da live e ainda vai faltar mais um pouco. Então, não sei o que eu vou fazer, velho. Ou vendo, depois o carro me arrependo, apesar que você tem material, tipo, ou eu me projeto e uso o dinheiro da live. Foi o que aconteceu, entendeu? Graças a Deus, o dinheiro que eu tinha guardado da live, mais os dois meses que eu fiz lá, eu consegui dar entrada na casa e hoje estou aí, né, velho? A minha maior conquista foi isso, velho. Parabéns, cara, parabéns. Obrigado. Isso aí é foda, cara. Pra trabalhar, pra comprar casinha, pra mulher ficar feliz, ó, melhor coisa. É, melhor coisa que tem. Só o problema é quando você para, né, aí você vai com o PC embora, ela fica com a casa. Qual que, deixa eu ver uma pergunta aqui, já foi essas conquistas, qual o seu planejamento futuro, você tem um planejamento futuro? Referente às lives, você fala? É, as lives ou seu conteúdo, você quer migrar pra alguma plataforma depois? Esse ano eu prometi pra mim mesmo que eu ia trazer jogos novos, trazer outros jogos, dar a migrar. Então, assim, sair um pouco no PUBG, não que esse PUBG seja ruim, pelo contrário, é um jogo muito bom, um jogo que me deu muita oportunidade. E, só que a gente também, pô, pode construir outras comunidades em outros jogos, entendeu? É, Ainda aquela que você já tem, você, tipo, pô, você joga um outro jogo. Ah, mas, pô, você é ruim nesse jogo aí, velho. A gente não tá tanto pra ser, eu não tô tanto pra ser um pro player, entendeu, velho, mas pra me divertir, trazer ali o meu conteúdo. E esse ano, pretendo fazer isso, já tô dando uma, sabe, tipo, ó, hoje eu vou jogar um jogo diferente, mano aqui, vou jogar pra BG, mas, ó, terça-feira tem um jogo diferente, entendeu? E, também, acho que, eu tô me programando pra construir um espaço aqui atrás, na minha casa mesmo, pra mim, poder ter só o espaço pra poder fazer as lives, né? Ah, bacana. como hoje, ficou pro acaso faz pouco tempo e a margem ficou curta, então, basicamente, eu faço a live aqui no meu quarto mesmo, e, também, minha esposa também faz live, faz live ali, do outro lado ali, então, tem que ter um espaço pra, porque senão, né, daqui a pouco vai, vai todo mundo fazer live na casa aí, já viu, né, velho. Faz a propaganda aí, da live dela. Coloca no link lá também, vai estar na descrição aqui, vai estar os dois, tá? Olha, qualquer dia também, chama ela também pra participar aí. Aí é mais difícil, que minha mulher é muito, cara, pra convencer ela a fazer live, já foi difícil. Se vocês convencerem ela a vir aqui, eu pago pra ela vir aqui, velho. Eu pago pra vocês, velho. Eu duvido. Não, mas é, fala pra ela, tem tempo, se dá, só chega dando a ideinha, assim. É, não, mas... O projeto tá no começo ainda, a gente vai, vai querer expandir aí. Ah, e só dando um adendo do que você falou lá, esse pessoal que fala, ah, você não é bom nesse jogo, geralmente eu vou jogar alguma coisa, eu me ferro em alguma coisa, e o cara fala, pô, você é ruim porque você tá jogando. Aí eu falo assim, mano, tem duas diferenças, eu sou em streaming, eu não sou um pro player, eu não sou pago pela empresa pra jogar bem, entendeu? Eu tô fazendo conteúdo aqui pra ser engraçado, às vezes é engraçado, às vezes eu quero ser bom, e não sou, mas a gente tenta, cara, se você não começar, tipo assim, se o cara jogar bem na primeira vez, e continuar jogando pro resto da vida bem, pô, parabéns pro cara, mas ninguém sabe, ele nasce jogando bem, entendeu? Eu acho meio chato isso, cara. O cara chega no seu chat e fala, pô, é isso, é isso, pô, quebra todo o clima seu, cara, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uma vez eu fiz isso com o Pafabeta, quando ele tava jogando Resident Evil 8, ó, ele ficou puto, cara, você não vê na cara dele que ele ficou puto, que eu tava contando, cara, é porque é puto? É, você fez, você ficou, não, teve uma hora que você ficou perdido mesmo, e você perguntava pra mim, mas teve no começo lá, você ficou assim, pô, eu sei o que eu tô fazendo, cara, essa parada de, por exemplo, igual vocês perguntaram sobre qual que são os projetos por esse ano, então eu pretendo trazer outros jogos, entendeu? Então assim, é, pretendo trazer outros jogos, porque querendo ou não, eu também, o PUBG não me patrocina, já tentei várias vezes fazer parceria com eles, deu certo, então assim, tem, a gente que é streamer, criador de conteúdo, velho, a gente tem que tá dando uma diversificada, querendo ou não, tudo assim, você faz, por exemplo, a não ser que você seja muito bom no jogo, e aquilo ali, você vê que é a sua cara, entendeu? Tipo, mas a gente que tipo, é criador de conteúdo, por exemplo, pereta do pro player, tem que estar sempre migrando, entendeu? Tipo, ah, vou jogar tal jogo ali, a gente vai testando até uma hora que, você vê, tipo, você se identifica com o jogo, e você joga aquele jogo com mais frequência, foi o que aconteceu comigo, eu comecei jogando PUBG, né, jogo aí PUBG, já faz dois, três anos, eu acho que agora chegou a hora de eu poder trazer um jogo diferente, entendeu? Tipo, uma parada, uma parada nova pra galera curtir, e também proporcionar aí, né, as pessoas conhecerem meu trabalho em outro jogo, entendeu? Tipo, de outras comunidades, né? É verdade. Ah, mas se, é que se, você pegar e ficar preso num jogo só, uma hora vai acabar, porque o jogo não vai durar pra sempre, as pessoas vão, você vê que vai cair em esquecimento, sabe? geralmente os caras fazem isso, os caras que fazem conteúdo no YouTube, eles brigaram pro Facebook por causa de contrato e tal, aí pararam de produzir conteúdo lá, depois voltaram pra lá pra fazer conteúdo, como se nada tivesse acontecido, então ficou dois anos fora, voltou, oi gente, voltei, entendeu? E tipo assim, voltou com outro conteúdo já, e os caras, os caras que eram escritos, saiu tudo, entendeu? Aí você quer no esquecimento, aí, aí que tipo, entra aquela parte, né velho, será que às vezes, o dinheiro que você vai receber em outro lugar, vale a pena velho, e você tem uma estabilidade com aquela galerinha, que já tem faz tempo, então assim, o cara vai tipo, ah pô, eu tô recebendo, eu tô recebendo um X no YouTube, por exemplo, na outra plataforma, eu vou receber Y, só que isso não te dá a garantia, que todas as pessoas vão junto com você, pra lá, entendeu? É. Eu acho, pelo menos, que se você pegar e continuar mantendo uma, um, por exemplo assim, pô, eu vou fazer live lá no Facebook, mas vou continuar fazendo conteúdo pra vocês aqui no YouTube, não é referente a live, porque você não pode misturar, isso aí no contrato tá escrito que você não pode, mas se você fizer um conteúdo ali, pô, meia horinha por dia ali, você faz um conteúdo ali, posta lá, mano, referente até a uma coisa que você viu na live engraçada, entendeu? Faz ali, bota lá, você tá agradando o seu público lá, e tá fazendo um público novo, só que eles tentam puxar todo o público daquele lá, pra outra plataforma, e a plataforma depois mete o pé na bunda do cara, e o cara se perde. Ah, né? Eu acho que, ué, mano, tem que manter, né, velho? Manter aquilo que você construiu, né? Pra você não cair no esquecimento, igual você falou, né, velho? Que depois, se não dá certo, você volta ali, como se nada tivesse acontecido. É algo que as melhores coisas que a gente conquista, tá arriscando, né, mas, tipo, coisas que tem, né, velho? Sim. Mas o que eu falei do pé na bunda, é porque, tipo assim, você tem uma data, é, prescrita. Você tem dois anos, e os caras ficam, não, dois anos não, acho que o Facebook agora é um ano, de contrato. Aí eles renovam e tal, mas, cara, eles veem se o conteúdo não dá mais benefício pra eles, mano, eles chutam sua bunda, já era, cara. Não? É difícil, né? Seleção aí das plataformas é muito complicado, né, pra quem é pequeno, né? E quem não tem contrato, inclusive, né? Sim. É muito difícil. Contrato pra você pegar, você tem que, você tem que estar em outra plataforma, fazer sucesso, aí eles vão chamar você pra aquela plataforma, vão pagar um contrato pra você. Tem gente que consegue contrato tanto na plataforma, mas é muito difícil, cara. Mas aí, aí que tá o erro, né, só rapidinho dar uma adenda, por exemplo, a plataforma que você faz, você gosta de fazer, ela não te valoriza, você precisa ir pra um outro lugar pra você ser reputado, pra aquele lugar que você estava, conhecer o seu trabalho, entendeu? Tipo, não faz muito sentido, entendeu? Não faz, é... Foi como eu falei, por exemplo, às vezes a plataforma que você tá, tinha que poder incentivar você a continuar fazendo aquele trabalho, entendeu? É. Ao invés de você ter, tipo, você ver, tipo, uma oportunidade num outro lugar de você fazer o seu trabalho, e a plataforma que você tá, pegar e falar assim, pô, mas esse cara era daqui, velho, que você tá fazendo... É. Vamos fazer uma proposta pra ele voltar, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Sim. Foi o Ninja que aconteceu essa briga aí também, com o Ninja lá, do Fortnite. Ele era da... Tem uma... Aí foi pra... Ela era da Cube. Não, minto, ele era da Twitch, ele era o melhor jogador da... da... da Fortnite e tal. Aí a Cube foi lá, chamou ele, aí a Cube faliu, aí não sei quem contratou ele também, acho que foi a... A Nimo contratou ele, contrato... É, tipo, contrato milionário, entendeu? E aí ele ficou, esse negócio, a Twitch chamava de volta, aí ficou... O cara ficou trocando de plataforma, tipo, a cada... A cada seis meses ele trocava de plataforma, velho. É, igual a troca de cueca, né? Só que é só contrato milionário, entendeu? Porque o cara era super famoso, o Fortnite tava em alta, então era isso. Vamos parar de... História triste, né? Vamos... É. Vamos lá do que faz. É. Sobre... Sobre... Jogos, Fora de stream, você joga alguma coisa que não seja PUBG? Ou que... Assim... Porque às vezes a gente joga dentro da... Assim, a gente faz stream de alguma coisa, né? É... Só que fora da stream a gente costuma jogar outras coisas, né? Talvez seja um jogo favorito aí, né? E aqui já também entra uma questão, né? Qual que é a sua plataforma de game favorita? E se você joga alguma coisa, e se você tem algum jogo que não seja o PUBG, né? Ou se for também, o seu jogo favorito? Assim, hoje em dia, velho, eu jogo mais PUBG em live. Fora da live, eu pretendo, tipo, eu jogo outros jogos. Assim, porque pretendo trazer outros jogos na live, né? Como eu falei pra... já vou jogando outros jogos pra mim poder, pelo menos, me identificar e não ficar meio perdido, entendeu? Por exemplo, recentemente, eu tô jogando bastante GTRP, jogo bastante Valorant também, pra você jogar Valorant. Tá bacana, né? O RP, eu tô tentando entrar, cara. Isso é tudo fora stream? Fora stream. Às vezes, às vezes, eu tenho que trazer, mas, tipo, como é uma parada muito nova, então, pra você, por exemplo, o GTRP, você entrar lá e criar um conteúdo, você já tem que conhecer o jogo, porque, tipo, se você entra lá, assim, pela primeira vez, você vai ficar, tipo, é como se fosse o país das minhas maravilhas. Você vai pra tudo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e você não consegue fazer nada, entendeu? É, exatamente. Então, assim, tipo, no RP, um exemplo. Ah, eu quero seguir a minha carreira no trabalho legal. Pode trabalhar em diversas coisas, mecânico, médico. Então, ali, você cria o seu conteúdo, mas quando você entra pela primeira vez, aí você já quer trabalhar aqui, quer fazer aqui, quer trabalhar no ilegal, que é isso e aqui. Então, assim, eu gosto bastante, pelo menos, jogar um pouquinho o jogo no começo, pelo menos off stream, pra poder me identificar, poder já criar um caminho, Tipo, vou fazer isso e tal. Mesma coisa o Valorant, por exemplo, quem joga Valorant sabe. Se você entrar no Valorant pela primeira vez, você vai ficar meio perdido, porque são muito agente, né? Muito campeão, cada um com um poder específico. Então, assim, se você entra, ah, eu vou jogar com esse aqui, porque ele é bonitinho, mas se você não souber usar a função dele certa, vamos dizer assim, você vai acabar prejudicando as outras pessoas. Até hoje não aprendi. É. Eu também, velho, eu só jogo de homem, velho, sou muito limitado no Valorant. e assim, às vezes fica legal, porque querendo ou não, quando você traz o jogo pela primeira vez, fica legal porque as pessoas, vamos dizer assim, elas começam junto com você, entendeu? É. Mas tem, tipo, é igual fala, a gente não consegue agradar todo mundo, então tem gente que gosta de ver mais uma gameplayzinha, mais play, bastante kill, uma gameplay bem técnica, e tem vezes você vai fazer uma gameplay mais engraçada, mais divertida e tal, sim, sim. E qual que é a sua plataforma favorita? Para de live ou de game? Não, de game não, tipo, Playstation, Nintendo, Xbox, daí. Ué, eu sou fã da Nintendo, mano, eu gosto muito da Nintendo. É o segundo já, É o segundo já. Segundo? Ah, Só falta ele falar que ele é fã da Nintendo, só que ele prefere jogar Playstation, só falta isso. Não, eu sou fã da Nintendo, vai jogar Mario no Play 2, e naquele CD pirata. Aí é sacanagem, né, velho? Porque o antigo entrevistado, o primeiro, ele falou que ele era muito fã da Nintendo, porém, ele descobriu mesmo a paixão dele no Playstation. No Playstation, é. É. Mas eu sou muito fã da Nintendo, velho. Inclusive, se uma hora tiver a oportunidade, pretendo comprar um Nintendinho só para deixar guardado ali. Na verdade, eu já tive, só que, né, a gente é meio cabeça dura, e eu acabei vendendo videogame, fita, tinha muita coisa. Eu tenho o suítinho aqui, ó. Ah, o portátil? É, não, esse aqui é o, é híbrido, é híbrido, é, eu acho que é isso que falo. Ah, ele tem lá o portátil, que eu tenho aqui. Nossa, para colocar na tela tudo que eu tenho aqui. Eu estava jogando hoje. É, Ricardo, Ricardo, ele está fazendo invejinha, só porque eu não tenho mais. Aí, ó. Olha a Zeldinha. Olha a Zeldinha, cara. O Carino of Time? Coisa boa, véi. Esse é, acho que, não sei, eu não consigo ler, eu estou cego, cara. Ah, eu tinha esse jogo aí, como que eu não... Não é o Carino, não. Não, é o Brice, é o que tem dois mundos invertidos lá, que tem um mundo invertido. É o... Ah, deixa, vamos voltar para a entrevista. Falando em Nintendo, teve uma época na minha vida que eu comprei um Nintendo, eu lembro até hoje, véi. E aí, eu lembro até hoje. Quando eu comprei o Nintendo, acho que deu uma, duas semanas depois, para quem mora em registro vai saber, onde que era ali a Tower Games ali. Aham. Ah. Eles fecharam, faliram. E aí, na oportunidade, eu fui e comprei bastante fita lá, véi. Bastante fita mesmo, véi. Hum. Eu acho que tinha umas trinta fitas, sabe? Quantas? Umas trinta fitas, véi. Caralho. Trinta? Caralho. Pegou tudo, não? Pegou aquela boxezinha que vinha um monte de fita? É, tipo, vem a... Todas as fitas, mais da hora, que todas as fitas, elas eram com a caixinha, né? E o manualzinho, algumas delas, né? Então, eu fui lá, tipo, na oportunidade, assim, pô, o cara falou assim, cara, ah, não vendo, cara. Falei, ah, me dá um valor pra me levar essas cinco aqui, véi. Ó, por exemplo, eles lá, eu comprei o Donkey Kong deles todos, vamos dizer assim, entendeu? O Call of the 2 e 3, o Baby, comprei todos eles lá, entendeu? Tipo, tinha que ir amolecendo o coração do cara, porque ele tava fechando, mas ele não queria se desfazer. Nossa. Aí, cara, comprei, joguei, me diverti pra caramba, aí ficou muito tempo parado em casa, velho. E aí, uma vez, no meu primeiro serviço, foi um cliente lá, pra limpar, ele foi comprar, limpa contato, velho. Comprar limpa contato, que ele desfalaram que desmontava a fita e limpava, né? Uhum. Falei, pô, você tem fita aí, cara? Pô, eu tenho um game lá assim, assim, assado, cara. Se você quiser comprar, eu te vendo, mas tipo, foi muito aleatório, eu falei assim, sabe? Uhum. Aí ele falou assim, é mesmo? Quanto que você quer? Aí eu dei um valor pro cara, velho, e o cara, pô, beleza, toma, no ano que você mora, vamos lá, que hora você sai aí? Eu falei, ah, é hora do arrependimento essa, né? Eu saia às sete, velho. Ah, beleza, vou ficar te esperando aqui, velho. Vendeu barato, né? Certeza. Vendi muito barato, eu fui muito novo, velho. No tempo, no tempo eu tinha a moto, e eu tava mexendo com moto, tava, sabe? Aquele mundo, assim, tipo, falei, cara, preciso de um dinheiro pra fazer, colocar um aro na moto, pô, queria colocar um freadisco, aquilo. E eu, porra, mano, vai demorar, mas eu quero pra amanhã, velho. Eu vi o videogame lá, mas eu não tinha coragem de anunciar, então eu falei assim, pô, na hora que o cara apareceu, um cara que, meio que, já entendo do negócio, eu falei assim, pô, vou oferecer pro cara, se ele quiser, pelo menos é um cara que vai tá em boas mãos, vamos dizer assim, entendeu? Aí o cara me esperou, ó, pra você ter uma noção, eu saí às seis horas, velho, e eu falei pro cara assim, ah, eu saio umas sete, velho, sabe, sete e meia, e tal, aí saindo pelo portãozinho do lado, o cara tava lá de carro, velho. Ô, beleza? Opa, beleza? Eu sei que você saiu mais cedo hoje, né? Eu falei, pois é, pô, que sorte, né, cara? Pô, que sorte ser mais cedo hoje, velho. Certeza que é Diogo, cara, Diogo comprou, certeza, não tem outro. velho. Não foi Diogo? Diogo Japa? Foi um rapazinho chamado Lucas, aqui, Lucas Dias, velho. Ah, então eu não sei quem é. Não, que o Diogo, que era esperto nisso aí, cara. Diogo ele comprava por um preço pra você e vendia pra... Não, mas ele não ganhava muito não, tá? Ele não ganhava muito não, porque ele vendeu pra mim um Nintendo DS por 200 conto, cara. E ele deve ter pagado uns 400, 500 conto, cara, só pra te se fazer. É isso que eu não entendi, com o jogo original ainda da Pokémon ainda. Aí, tipo, muito tempo depois eu fui me formar, assim, mais ou menos, só por via de curiosidade, sabe? Quanto valia cada fita, por exemplo, Mortal Kombat, eu tinha a maioria, tinha Ultimate, tinha todos, entendeu? Basicamente. Acho que só faltava um só, velho. O que que era? Era de Super Nintendo? Super Nintendo. É. E aí, pô, mano, depois que eu fui ver lá, grupo entusiasta, cara que coleciona, tudo isso e aquilo. Vai uma grana, Se a fita tiver em perfeito estado, irmão, você pega até 400 pau, cara. Mano, eu tinha muita fita da hora, muita fita da hora. Caraca, velho. Aí eu falei, já foi, né, velho? Tem igual a gente fala, né, velho? Todo mundo fez alguma merda na vida, acho que a minha foi essa, mano. A minha foi ter dado um Game Boy, cara. Deu um Game Boy? Deu um Game Boy pra um carinha, porque eu não jogava mais, aí anos depois eu comecei a fazer coleção. Parabéns. É? Na época eu não jogava, né? Eu só fazia vídeo de humor, tal, tal, tal. Aí, deu essa merda. Aí eu falei assim, mano, eu tinha um Game Boy clássico ainda, daquele transparantinho. Dei com o carinha, mas eu nem sei o que o carinha fez, cara. Tava funcionando. O cara já queimou já seu Game Boy. Ah, já foi em pedra. Virou fumaça, já virou fumaça. Virou fumaça, literalmente. Ficou tudo em gema no Free Fire, essas horas. Já aconteceu alguma coisa engraçada com você em live, assim, que marcou você? Tipo, na cabeça, assim, é uma história. Uma história. Uma história engraçada. Porra, já, velho. Pior que já, mano. Teve um dia que eu parei a live, tipo, normalmente, não, não era aqui, na casa alugada. É mais ou menos do mesmo jeito que aqui. Aqui, tipo, eu estou de frente à parede, ali tinha uma janela. Só que lá, a janela, ela era um pouquinho mais pro meu lado, e ela ficava aberta. E eu sempre fiz live de noite. E aí, beleza, tô eu no meu áudio do PUBG aqui, né, live assim, aí daqui a pouco eu sinto um negócio batendo na minha cabeça, velho. Aí, do nada, os caras no chat falam assim, cara, tem um morcego aí no seu negócio aí, cara. Nossa. Nem fudendo, mano. Vá não, cara, nem a pau, velho. Mano, tinha um morcego andando aqui dentro, cara. Nossa. Tem um ódio de morcego, cara, vocês não tem noção, mano, tá ligado? Não é mesmo, mano, é que o negócio você não vê, tá ligado? O negócio passa igual um míssil pra você, velho. É, É um sapo que ele tá ali, tá ligado? O negócio fica... E vai e volta. Pode esperar aí, velho, vou tirar esse morcego daqui, mano. Aí, cara, tem um lençol, fiquei ali, liguei a luz, mó trabalho, velho. Nossa. Já tá uns 20 minutos de live parado. Mano, eu vou parar a live porque não vai dar certo. Eu vou ver que eu vou perder a noite aqui, velho. Nossa, mas eu fiquei num ódio, velho. Quem lembra, lembra até hoje, mano. Caraca, mano. Engraçado, velho. Depois geral ficou zoando, tá ligado? Os caras não perdem oportunidade também, né, velho? Ah, nunca, né, cara? Ah, é igual fora, velho. Pô, tu mata geral no PUBG, velho. Geral de costas, de pirueta, ninguém... Ninguém fala nada, velho. Esse cara fala assim, ah, matou o bot, velho. Se você pudesse montar um PC da NASA, quais configurações você ia... Essa eu tô curioso por causa do PC da Xuxa do começo, hein? Rapaz. O 3060 ele já veio colocar, já. já tem... Não, tem que aumentar, né, tem que ter a 3090 aí. Vamos numa 3080 aí, né, vamos num inovezinho, acho que eu montaria um inove, né, velho? Um inove, né? A nova geração do inove? Nova geração, montava aí... Mano, assim, pra sobrar, velho, montava aí uns 64GB de RAM, velho, sabe? Pô, mano, vai ficar pro resto da vida, velho. É, é, é um PC assim que... Se você tivesse dinheiro ilimitado, né, pra montar, o que que você montaria? Um inove com 64GB? Ah, não, acho que você ia virar mais coisa aí, cara. Dá pra colocar as três placas de vídeo aí, mano. Sabe o que que eu ia fazer? Com certeza vocês já viram, mano, aqueles vídeos lá na Azul lá, vocês podem falar o nome, né? Claro, pode. Pode falar no Facebook, que tem um cara com uma luvinha branca, assim, ele vai... Ah, sim. Tira o plástico. Ah, já vi, já vi. O cara põe ali o SSD e... Mano, você fala aquele PC e fala, meu Deus, esse cara aí compra a minha casa. Aí deu até calor agora. Ah, não, vem aqui pra esse canto, pelo amor de Deus. Mas acho que sim, mano. Deu até calor, disse que... Cara, eu falo pra você, eu sofri muito, porque peguei um PCzinho usado, Fabeta sabe, o Ricardo sabe, aí eles me ajudaram, já é o segundo vídeo que eu falo isso. Vé, tinha que pegar o PC usado, o PC queimou, a gente foi lá e ajudou ele pra montar outro. Cara, agora, agora eu fico feliz, que eu consigo abrir um monte de coisa ao mesmo tempo, eu consigo editar vídeo, eu consigo fazer que nem eu tô fazendo, gravando aqui, e ao mesmo tempo renderizando um vídeo, e tá tranquilo. Cara, antes eu não conseguia abrir duas páginas, já travava. Entendeu? Se eu abrisse o OBS, alguma coisa travava tudo. E eu falo, é o que... Agora eu não sei de que é isso não, eu sei que é uma... É uma... A sua? Qual que é a minha? Você tá com o Ryzen 2600, e de placa de vídeo, e tá com uma GTX 1660. E 16 GB de memória. É. Boa. É, tá ótimo pra fazer as lives, eu já consigo fazer... Live aqui, se eu não... Se for um jogo leve, eu consigo fazer live aqui em... Como que é? Full HD, né? É, Full HD. Eu consigo fazer em Full HD. Outro eu não conseguia fazer em 720p. Era embaçado. Agora dá pra fazer. E agora dá um orgulho, cara. Eu tô começando a querer fazer jogos também, né? Criar mesmo, desde o começo. Ó, que vai dar uma... Aí, quem sabe ano que vem eu faça. Mas, é... Então, é... Voltando aí. Qual que é as configurações que você queria? Ah, velho. Eu ia no i9, velho. Aquela caixinha toda quadrada parece um... Colocar aqui, assim... Colocar um... Cinco cooler de... Water cooler. Water cooler até é pra fonte. Aqui, se... Põe o water cooler aí. A vontade é chegar e falar assim, cara, monte um computador assim, cara. Mas, vai... Meu amigo, pode montar. Dinheiro não é problema, mano. Monte e não se estreia, assim, velho, sabe? Eu tenho um colega nosso que montou um quarto de game, cara. O André. Ele juntou uma grana... Cara, é três telona. Parece um CFC. Sabe como você vai fazer pra dirigir o carro? Sim. Só que em qualidade boa agora. Não aquelas qualidades pixeladas que você vê no CFC. O cara ficou bom. Tente o maior Andrézão também, uma vez. É verdade. É, então... O André, ele pegou... Juntou... Cara, ele é apaixonado por jogo de carro. Cara, ele é apaixonado por carro. Aí, ele montou um... Cara, é... Ah, não sei bem o que fala. É muito lindo, cara. Você vê, assim... É um cockpit, né? Um cockpit. É. É. Cockpit. Muito, muito legal, cara. É que ele mora no Japão também, tem essas facilidades. Mas... É... É... Não sai tão caro que nem no Brasil. Sai caro, vamos dizer. Não tão caro que nem no Brasil. Ah, vai ter um PCzinho aí razoável aí. Cara, mínimo aí, no mínimo, chutando baixo aí. Uns 4 mil pra você ter um PCzinho. É. A gente tem que rodar tranquilo, pelo menos, né, velho? Sim. E aí, a galera quer taxar as importações ainda, velho? Nossa. Não, né, cara? Eles querem meter o... É a quem que fez, né? O velho da Havan, a Magazine Luiza e mais um que eu não lembro quem foi. Mas caiu já. Já caiu o... Ah, já? Uhul! Viva a Shopee! Patrocina a galera. Olha aí, olha aí, olha. Eu patrocino os caras aí, velho. Vou fazer a boa aí, pelo amor de Deus. Chama o Jack Chan pra falar. É, compre, né, Shopee. Ó, mas se eu tivesse dinheiro limitado pra fazer um PC, eu ia querer fazer aqueles outcooler personalizados, sabe? Nossa. Eu acho muito louco aquilo, cara. Tá ligado aquele que você dobra os canos, assim? Você vai... É. Ah, vai fazendo por dentro? Uhum. Eu faria aquilo. Eu faria porque, assim, eu não tenho coragem de comprar os canos que é caro para um cacete aquilo. É muito caro, velho. É muito caro. E, cara, se eu errar aquele negócio, eu me mato, cara. Você vai me ver enforcado aqui, com certeza. É, acabou. É porque se você dobrar errado aquilo ali, mano, você tem que comprar um novo, cara. Já era. Eu não tenho coragem de fazer. Eu não sei se vocês já viram o case mod também, velho. Que é um PC que fica, tipo, dentro da água, assim, tá ligado? Não sei se você já viram. Nossa, é verdade. É muito da hora aquilo lá também. É óleo mineral, né? É. É água mineral. Isso, óleo mineral. Top lá também, velho. Nossa. É ferve, será? Se eu tivesse dinheiro limitado, seria isso, cara. Mas ferve? Você colocar lá dentro? Esquenta? Não. O PC fica dentro do óleo mineral mesmo. Dentro do óleo, é. Mas não ferve o óleo? Não. Porque ele refrigera. É para refrigerar o PC. Eu acho que é assim. A galera fala que é... Minha mãe já viu isso aí. Já colocava fritar um ovo, né? Pô, eu acho que aquilo ali é mais estética. Eu não sei se é funcional o óleo, assim, né? Se ele refrigera. Não informei muito, mas se é óleo, assim, é muito top, velho. Parece um aquário. Esse PC dentro do aquário, sabe? É funcional. Tanto é que os caras que minera, tem muita gente que faz rig de mineração dentro do óleo mineral mesmo, para refrigerar o rig. É mais eficiente, né? É. Porque está mergulhado as peças. Não, esse aí aqui já não ia dar muito certo, não. Eu sou muito atrapalhado, velho. É fazer voar tudo aqui. Óleo para... O lado bom é que não entra poeira, né? É. Quando eu olho, ele vem de poeira, né? Mas, então, Fabio, tem mais alguma pergunta, Ricardo? Não, o meu acho que já foi. Então, só tem essa última aí, que é... Deixe um recado para a galera e para os seus seguidores. Que coisa. É, para a gente encerrar. É, tanto para os seus seguidores, quanto para os que vão assistir aí. Então, é. Antes, né, rapaz, de falar qualquer coisa, quero agradecer aí ao Fabeta aí, o Nakamura e o China aí, né? Pelo convite, participar aí do trabalho deles. É top. É legal. Espero que vá para frente. Espero que o céu seja limpo. É legal. Vamos fazer que nem o Rogério falou. Quando bater CK, a gente chama você de volta. Se não bater, desculpa. Então, aí, galera. CK, ano que vem, estou aqui de volta. Mas, brincadeiras à parte, agradecer ao Fabeta, hein? Obrigado pela oportunidade. Agradecer ao Nakamura. Obrigado mesmo. É nóis, cara. Espero que dê certo. Espero que você... Entreviste aí o... Qual que é o... Não sei quem vocês almejam, assim. Chegar a entrevistar uma pessoa, fazer um podcast com uma pessoa. Você fale... Michael Jordan. É, dos games, né? É. Michael Jordan está nos games. É, até o Snoop Dogg está jogando, velho. É, Snoop Dogg joga bem pra caramba, hein, cara? E joga bem pra caramba, por si não. É só fumo só nos caras, você viu? Só fumo só. Então, é... Tipo, o recado é esse. Agradecer, né? A galera aí da... Do canal do River Trio Games aí. Galera aí do podcast. Agradecer também... Quem sempre me apoiou, né? Quem sempre me apoia aí. Todo dia aí, diariamente, nas lives, né, cara? É uma oportunidade muito... Muito boa poder estar com vocês todo dia, né, velho? Mais que a gente esteja aqui jogando, se divertindo. Também tem problema e tudo. E vocês que fazem o dia da gente melhor, né, velho? Então, o meu agradecimento é a galera aí... Do canal. Quem tá vendo esse vídeo aí, não esqueça de se inscrever também. Opa! Boa, né? Boa! E pra galera que acompanha as lives, galera. Muito obrigado mesmo, de coração. Por tudo que vocês me proporcionaram. E vão proporcionar ainda. É igual eu falei lá no começo, né, velho? Espero que as minhas lives, de alguma forma, tenham trazido alguma alegria pra vocês. Ou vocês se divertindo. E... A ordem é esse mesmo, sabe? É poder proporcionar isso pra vocês aí. O tempo que vocês tiram... Diariamente pra estar assistindo lá na minha live. É mais agradecer, velho. Só agradecer e... Então... Então, esse texto longo é agradecer demais, velho. Mas muito realizado, assim, sabe? Boa. É... Deixa eu aproveitar aqui, né? Deixa eu agradecer, porque... Eu não sei se só sou eu que não conhecia, talvez... Acho que... Talvez sim, né? Eu conheço, eu já assisti. Porém, não muito. Mas eu vou acompanhar lá. Pode ficar assim. Deixa eu agradecer e fazer um agradecimento aqui, porque... Assim, eu não te conhecia, né? Então, parabéns aí pelas conquistas. Parabéns pelas coisas que você conquistou já com as lives, né? Eu sei que... Assim, como a gente sempre fala aqui, né? É muito difícil fazer tudo isso. É... O canal aqui, né? Do Rivotril tá com... Sei lá, 200 e alguma coisa, né? Inscritos aí. É muito difícil conseguir muitos seguidores, né? E... É uma trajetória muito complicada. Então, agradeço a oportunidade aí, né? De tê-lo aqui na... Na... Na nossa... Nosso podcast, né? Que surgiu do nada, assim... No meio de uma conversa do nada, surgiu a ideia de fazer um podcast. E tá dando certo de chamar pessoas aí, então, que... É... De certa forma, são de sucesso, né? Dentro das plataformas que fazem aí... A... A... O seu trabalho, né? Em si. Então, obrigado aí. Valeu por... Por dar a oportunidade também de conhecê-lo, né? Assim como eu, deve ter muita gente que vai assistir a... Essa... Esse podcast que não te conhece. E que vai começar a te seguir, então, com certeza. Beleza? Valeu aí. Agradeço. Obrigado aí pelas palavras. E... É nóis. O... Foi o China que falou, né? O China é o cabelinho ali, né? É. Tá embaixo. A galera... Ah... Eu não... Eu acompanhei, mas não acompanho. Mas, tipo, é igual eu falo, sabe, galera? Tipo... É... Todo mundo tem um compromisso, todo mundo tem uma família, todo mundo tem aí o seu hobby de noite, tem. Tipo... Eu super entendo, tá ligado? Tipo... Eu nunca... Tipo, a galera, às vezes, vem na live... Já fez live, já deve ter ouvido isso. Pô, ah, ô, desculpa aí, velho. Não faz tempo que eu não assisto a sua live, velho. Pô, galera, não precisa se desculpar, entendeu, velho? Porque, pô... Você tem que viver a sua vida também, entendeu, velho? Você tem que viver a sua vida, tem que fazer os seus compromissos. Quando você sobra um tempo, é óbvio que é interessante você acompanhar a pessoa que você apoia, né? Mas, tipo, todo mundo tem uma vida, entendeu? Todo mundo tem compromissos. Tipo, eu fico muito feliz quando alguém tira a unha uns minutinhos do dia pra ir lá mandar dar um salve, dar uma conversada, vou resenhar, enfim. É muito legal. Da mesma forma também que... Igual o canal de vocês, entendeu? É... Tipo, a galera, pô... Vê o canal, assim, tipo, ah, tá começando. Então, tipo, eu acho que a iniciativa de ajudar é o que conta, entendeu? Tipo, pô, tu tá vendo o canal do cara? Tipo, pô, eu assisto um podcast de 200 milhões, por exemplo, velho. Por que que eu vou assistir os caras? Porque, tipo, todo mundo começou, entendeu, velho? Então, tipo, acho que essa iniciativa de apoiar é a que é mais válida, entendeu? Sim, com certeza. Não, que nem eu falei, eu acompanhava o seu canal lá no começo. Quando a gente jogava o PUBG ainda, sabe? Aí... A gente começou a fazer a live, o Fabeta fazia a live. Aí você sempre conhecia o dia de pegar a live junto. Aí a gente acompanhava o Fabeta pra ajudar lá. Não, eu sempre dava um salve lá, sabe? Eu entrava lá, dava um salve. Caso você não saiba, meu nome é Anderson Schneider. Você vê por aí, você já vai saber que é eu. Aí eu sempre comento lá, salve, dou um like. Eu faço isso com todo mundo lá da galera que a gente sempre dá gank. Eu acho que eu já dei gank, o Fabeta já deu gank também. Eu não conhecia. Aí eu assisti suas lives lá do PUBG e tal. Até falamos um dia de jogar junto ainda. Acho que o Fabeta falou ainda. Eu já joguei com o Digão já. Teve um dia que você parou a live com nós e foi jogar com ele, não foi? Foi no dia do Among Us? Não lembro. Teve uma vez que a gente gravou Among Us, que foi pro YouTube e tudo. Tá lá no canal que era do Seis Entares, que agora é... Meu Deus, sei lá. Eu já joguei em live no canal dele. Ele já jogou em live comigo no Vivo Trio. Aí já aconteceu isso aí, entendeu? Fui em gank. Se eu não me engano, era eu que eu acho que tava fazendo live e gangei você. Aí o Fabeta falou, ah, vou jogar e tal. Eu acho muito legal esse negócio de live, a gente fazer live. Porque a gente conhece bastante gente, cara. Quando você ganka uma pessoa, por mais que ela seja grande ou pequena, se a pessoa der uma moral também, né? Porque tem gente que você dá gank e os caras cagou pra você, entendeu? Aí o cara dá uma moral, segue você, se troca uma ideia, se jogam junto. Eu acho muito legal isso. Você pega parceria, cara, entendeu? Tipo, por exemplo... Não, pode terminar. Eu te interrompi. Não, então, é que nem um cara. Eu tava assistindo um cara, eu parei de assistir ele por causa disso aí, já. Fulano foi lá e falou assim, pô, gankei o cara lá. Aí ele pegou, tipo assim, não é que ele cagou pro cara, entendeu? Ele falou do cara. Só que aí fulano falou, ô, joga com o cara lá. Aí ele baniu o cara que falou isso, porque o cara tava divulgando live de outra pessoa. Aí ele falou, pô, eu entendo, eu entendo que é chato você divulgar uma live de uma pessoa dentro de uma live. Entendeu? Ô, fulano, vamos lá pra outra live, porque fulano tá, tá, tá. Não, aí é chato mesmo. Mas, pô, não gosta nada de falar só da live do cara, entendeu? Não faz o memorário só, pô. As lives, os games, proporcionam muita coisa boa, véi. Por exemplo, eu, basicamente, eu não conhecia o Fabeta aí, né, o Fabão. Conhecia ele, véi. Conhecia através das lives dos jogos, entendeu? Sim. Então, tipo, pô, mano, é uma parada que... Ainda hoje em dia é muito mal visto, vamos dizer assim. Hoje é até mais flexibilidade, tipo, o pessoal vê, assim, sabe? Tipo, as pessoas de sucesso aí, tiveram de baixo, topo hoje. Às vezes até migram pra outras áreas. Mas, pô, mano, o jogo faz parte da minha vida desde muito tempo, sabe? Então, cara, eu sou muito grato, sabe? Tipo, e hoje em dia poder fazer uma parada que eu gosto. E ainda, tipo, tá correndo atrás de tornar isso a minha profissão. Enquanto a parada de jogar streamer live, véi. Na minha live, por exemplo, eu só não aceito o link, tá ligado? Sim. Porque dá problema na plataforma mesmo, né? Nem nada com problema... É, a plataforma tesoura. É, entendeu? Agora sim, véi. Você pode ir na live da pessoa, véi. Falar mil vezes, tipo, de um outro streamer, tá ligado? E a pessoa ir lá mil vezes, véi. Se a pessoa realmente gostar de você, véi, ela vai lá na pessoa e vai voltar, entendeu? É isso que eu falo. Não tem essa... Não é um competitivo ali. É um competitivo, não é. Porque vocês fazem o mesmo horário e tal. Mas, pô, o cara que gosta, que nem nós fazíamos... Eu pegava dois celulares e abriu as duas. Entendeu? Vou dar força pra esse cara aqui, mas eu gosto desse cara. Então, é assim que funciona. Agora, hoje em dia, dá pra você fazer isso no próprio celular, cara. Você consegue abrir... Abre várias páginas no PC, pô? É, não. No celular, você consegue abrir no mesmo. Você consegue dividir a tela e colocar um no navegador e um no aplicativo, cara. Sabia não, cara. É, você sabe que tem o aplicativo do Facebook Gaming e tem o do Facebook normal. Você pode abrir os dois juntos, pô. Ou você abrir um... É, só dá certo se o Chrome não dá certo, tá? Você tem que baixar o navegador do Firefox. Aí você consegue abrir os dois ao mesmo tempo. Porque o Chrome, ele limita. Se abre uma coisa, ele fecha o outro. Não deixa os dois ao mesmo tempo. Minha namorada faz isso comigo. Eu começo a fazer live lá na Twitch. Ela gosta de GTA. O que ela faz? Ela abre o Facebook e deixa a minha pequenininha. Ela só fica assistindo ao mesmo tempo. Ela faz isso. Ela pensa que me engana. Eu sei disso. Mas, então, é isso. O game, hoje em dia... Pô, velho. Na minha vida. Não sei da de vocês, mas é uma parada que... Que alça, né? É, então... É, eu posso falar que eu comecei a assistir as lives pro Fabeta, né? Então, conheci o Fabeta já de longas datas aí. E fui começando a seguir as streams. Eu nem sabia que era stream de fato, né? Nunca tinha... Como eu trabalho muito, né? Então, eu não tinha tempo de ficar dentro da frente do computador. E agora, na pandemia, é que o negócio começou a dar uma diferenciada, assim, né? E foi também a época que mais surgiu streamers, né? Na fase da terra, né? Porque tem bastante gente que tava ansiosa, começou a fazer live e tal. Tem muita gente que cresceu dentro dessa... Da pandemia em si, né? Porque tinha muita gente que ficava em casa. E isso também foi uma das coisas que... Eu falo isso pros meninos, né? Então, pra todo mundo. Inclusive, aí, pra quem faz stream. Que é uma das coisas que ajuda muito pra quem... Por exemplo, eu trabalhava muito e eu não tinha a minha época de lazer, assim, né? E assistir as lives foi uma das coisas que me fez, pelo menos, relaxar um pouco. Conversar com as pessoas ali no chat. Conversar com o streamer, né? Então, isso ajuda bastante, então, pra... Pra você não entrar numa depressão. Pra você... Pelo menos você consegue falar com alguém, né? Você não fica isolado ali. E isso é a mesma coisa pro streamer, né? O streamer, então, ele tem a oportunidade ali de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Jogar. E conversar. E falar. E isso aí é uma coisa que ajuda muito, sabe? E a gente conversa, né? Com bastante gente lá do Japão. E... Bastante, né? Algumas pessoas do Japão. E... Eles falam, cara, que se não fosse a stream, assim, de... Por exemplo, do Fabeta, né? Do China aí. Da Tati. Ou mesmo a sua. Deve ter gente do Japão que te assiste, né? Eles falam que ajuda muito porque a rotina de lá é extremamente cansativa. E eles se sentem, pelo menos, um pouco do Brasil, assim, né? Um pouco da cultura deles aí dentro das streams. Então, isso ajuda muito, né? Então, eu acho que... É... Hoje, os streamers... É... E a stream, em si, né? É algo essencial aí pras pessoas. Porque se não fosse isso, tinha muita gente aí que já teria sucumbido à depressão aí. E... Por não ter como falar com alguém. Ou por ter vergonha de falar pessoalmente com as pessoas, né? Tem muita gente, por exemplo, que... Na stream é... É tagarela. Fala tudo quanto é coisa. Mas quando você encontra com a pessoa, a pessoa não fala nada. Né? E eu sou meio assim também. Eu não sou muito de ficar falando quando eu não conheço as pessoas, né? Então, eu sou muito de ficar quieto. De ficar escutando. Mas quando eu conheço também é um negócio que eu não paro de falar. Mas na stream é muito diferente, né? Porque você não tá dando a cara. Você tá ali digitando. Então, é bem diferente nessas situações. Então, eu acho que se torna... Hoje, se torna algo essencial pelo mundo que a gente tá vivendo. Que é o mundo digital, né? Então... Esse negócio de sair pra conversar, acho que tá indo... Eu não vou dizer que vai acabar, né? Mas tá se tornando menos frequente isso, né? Então, eu vejo isso pela minha vida. Eu encontro muito pouco meus amigos. Mas falo muito com eles por... Pelo WhatsApp. O Fabeta, por exemplo. O Fabeta mora praticamente do lado da minha casa, né? E a gente não se vê faz uns... Sei lá, uns três anos. Dois anos e pouco, né? Pessoalmente pra tomar, sei lá, uma cerveja. Pra conversar. Isso já faz muito tempo, né? Mas isso é muito quase a correria também, né? De um monte de coisa pra fazer. Compromissos e tal. Mas assim... A gente se fala sempre, né? Então... Quase todo dia. É, quase todo dia. Então, é aquela questão da stream e... Enfim, da internet, né? Proporcionar pra você. É isso, é isso. Foi isso, né? É isso aí. Então, vamos ficando por aí. Obrigado a todo mundo. E... E é isso, pessoal. Obrigadão aí, Rodrigão. Obrigadão. Pela presença. Olha pela presença aí, cara. Obrigado. Foi muito bom, cara. A gente conheceu você aí. Ricardo conheceu também. Então, foi muito bom saber um pouquinho mais sobre você, sobre sua vida. Seus gostos, né? E é isso, cara. Breve, breve, cara. A gente chama você de novo aí. Uma beleza. Sem cá, hein? Sem cá. Sem cá, hein? Sem cá. Semana que vem. Sem cá, hein? Manda mensagem lá, hein? Semana. Se caso você quiser assistir em live, você pode assistir. Eu vou deixar lá certinho pra você poder usar, tá? Sim, só vou pedir pra vocês mandarem o link também. Depois eu posto na minha página pra galera poder acompanhar. Então, tudo bem. E também poder dar uma força pra vocês aí, né? Então, tudo bem. É, que eu falei. Se caso você quiser... É... Se caso você quiser, você pode assistir até em live, tá? Que aí eu deixo liberado lá. Aí... Entendeu? Porque no YouTube, ele meio que bloqueia esse negócio de assistir em live, essas coisas assim. Mas aí eu deixo lá o perfil lá certinho. Beleza? Então é isso. Obrigado, valeu, falou. E é nóis. Abraço aí. É nóis. Tchau. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.